Eu quero morrer de amores Como os rios morrem no mar Campos inteiros de flores Não chegam para me deitar Eu quero morrer de amores Como os rios morrem no mar Eu quero o pranto das rosas Nas bocas que desfolhei Perdi todas as demoras Perdi, não me encontrei Eu quero o pranto das rosas Nas bocas que desfolhei Meu grande amor Meu sorriso de amargura Nasce a luz na noite escura Quando vais para me abraçar Oh meu amor Rasga essa dor E sorri Eu não sei viver sem ti E vivo só para te amar Eu quero mais que ninguém O silêncio, a solidão Eu queria ser mais além Sabor amargo ao limão Eu quero mais que ninguém O silêncio, a solidão Mas não serei o navio Que se verga a tempestade Nas margens do novo rio Cantarei a liberdade Nas margens do novo rio Cantarei a liberdade Meu grande amor Meu sorriso de amargura Nasce a luz na noite escura Quando vais para me abraçar Oh meu amor Oh meu amor Rasga essa dor E sorri Eu não sei viver sem ti E vivo só para te amar Oh meu amor Rasga essa dor E sorri Eu não sei viver sem ti E vivo só para te amar E vivo só para te amar